Salve Rapa! Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos falar da literatura marginal, como que foi criado esse conceito dentro da quebrada do Capão Redondo, certo? Como que nós pegamos esse nome aí e fizemos transformar no que é hoje o que muitos chamam de literatura periférica também. Eu não gosto de literatura periférica, o nome, porque se tem uma periférica, tem uma central. Então nós não somos a central, nós somos a periférica. Agora eu gosto muito do termo literatura marginal, principalmente porque dentro das quebradas a gente é marginalizado, tá ligado? E nós somos a margem que enche os outros rios, rios que às vezes a gente não usufrui, certo? Mas em termos de cultura, em termos de periferia, em termos de literatura, esse conceito foi criado em 1999, tá ligado? Eu peguei esse nome de um jornal, os caras chamavam o autor. Ah, esse é o autor aí da literatura marginal com desdém e eu pensei, se o rap pega o nome gueto, pega o nome favela, quebrada e adapta para a cultura do rap, porque nós da literatura de quebrada não podemos ter um nome próprio, tá ligado? E eu achei o nome literatura marginal até pelos caras que andava com nós e fazia parte do nosso cotidiano, que era marginalizado também de várias formas, tanto na parte criminal como na parte de não ter um trampo oficial, de ser relegado, tá ligado? Então, a gente pegou esse nome de literatura marginal. Seja bem-vindo aí ao programa, é nóis. Em 1999, eu estava na revista Carlos Amigos, fazendo a minha coluna, quando eu tive a ideia de falar, mano, eu vou trazer um monte de maloqueiro para essa revista. Você sabe que periférico é folgado, né, mano? A gente quer entrar nos baratos, a gente quer que esteja nosso povo lá também. Então eu dei uma tumultuada, falei com o Sérgio de Souza, que é o editor da Carlos, e ele falou, mano, traz alguma ideia. E aí eu levei um desenho, tá ligado? Do Leprechal, que era um cara preso na cadeia fazendo LM, literatura marginal, que é um nome que eu já usava para divulgar meus trampos. E aí ele pagou um pau, falou, meu, esse desenho é muito louco, esse cara aí Leprechal, ele desenha bem. Eu falei, então, a ideia é fazer uma revista dentro da Carlos Amigos sobre literatura marginal, só com autor e autora desconhecidos. E ele falou, meu, demorou. Eles eram doidos também na Carlos Amigos, aprovaram a ideia e assim surgiu a primeira Carlos Amigos Literatura Marginal, tá ligado? Na virada do ano 2000. Essa revista aqui, ela foi feita 30 mil exemplares, ela tem vários artistas convidados que eram desconhecidos na época, né, mas ela tem um nome aqui muito famoso, que é o próprio Paulo Lins, né? Então tem Alessandro Buzo, Garrete, Erton Moraes, Edson Veoca, o Paulo Lins, a três, eu, Sérgio Vaz, Jusceni e o Cascão, do Trilha Sonora do Gueto. Todos esses autores aqui foram convidados por mim, eu acabei editando a revista com essa capa maravilhosa, do Duda Lozano e do Souti Gama. Os dois fizeram essa capa junto e, na época, eles não tinham material de pintura, o Duda pintou isso aqui, adivinha com o quê? Com tinta de carro, rapa. Com tinta de carro. Fala a verdade, periférico é foda, né, mano? O Souti Gama, que hoje é um reconhecido tatuador, assim como o Duda Lozano, que também é outro famoso tatuador, os dois fizeram a capa e, mais louco ainda, que a gente levou o HD do Souti, né? O HD não, a gente levou a torre do computador de busão porque a cara dos amigos a gente não tinha HD, tá ligado? Pra salvar as coisas e a gente tinha que ir lá na cara dos amigos, lá, né, mano? Você sabe onde a cara dos amigos ficava, ali, lá perto do lado da batata. Então, nós levamos de busão, a gente fazia a edição da revista, levava de busão. Fazia os textos, levava de busão. Todos os convidados que participaram da revista, eles acabaram mandando os textos, né, em papéis, assim, escritos de qualquer jeito, você tá ligado como que é, né, mano? Muitos autores aqui nem escreviam. O Gato Preto, por exemplo, ele me ligou, tá ligado? E ele falou, mano, eu vou falar o texto pra você. De um orelhão, na quebrada dele, ele me ligou, tá ligado? E, né, divisa com o Morumbi ali. Então, pelo telefone, ele passava o texto e eu ia escrevendo. Bom, no final disso tudo, faltava só um detalhe, a distribuição. A Caros Amigos é conhecida por ter uma distribuição muito boa, mas me incomodava não ter nas bancas das quebradas onde eu ia. Então, o que que eu falei? Juntei com o Sérgio de Souza, juntei o Wagner Nabuco, a Marina Amaral, sentamos todo mundo na mesa e eu falei, eu quero o mapa da distribuição. Os caras falaram, mano, mapa? Eu falei, sim, vamos pôr um mapa aqui e vamos mapear as bancas de periferia. Gente, estado por estado, nós mapeamos todas as bancas de periferia. Pra quê? Pra revista chegar primeiramente lá. A revista chegar primeiramente nas quebradas. E assim foi feito. O número um foi um sucesso. Dessas 30 mil cópias, praticamente esgotou. Deve ter sobrado umas 500 cópias que a gente conseguiu distribuir nas quebradas. Aí a gente inaugurou essa coisa de mandar as revistas de graça também pra alguns influenciadores das quebradas e gente também que era desconhecida. E logo depois saiu a cara dos amigos, volume 2, literatura marginal. Dessa vez com capa do Leprechal, que é aquele cara que fez o primeiro desenho pra mim poder convencer o Sérgio de Souza. Olha essa capa, mano, nós por nós, pesada, tá ligado? Um cara dentro de uma prisão, né? Os livros sangrando aqui, né, mano? A verdade da literatura toda baleada. E dessa vez aqui a gente trouxe um monte de gente diferente também, mano. Trouxemos Zeca Clebson, o Gato Preto, que falou o texto ali no telefone, Maria da Constituição Paganelli, a Dona Laura, que é uma senhora que já faleceu, infelizmente, eu tenho muita saudade dela, o Almir Coutrin, Cláudia Canto, aí o Mano Brau também participou, o Hidson Mariano da Paixão, Plínio Marcos, João Antônio, subcomandante Marcos. Então vocês perceberam aí, a gente trouxe também o Preto Góes, o Saraiva Júnior, o Professor Marquette. O que a gente fez? A gente trouxe uma leva também daquela literatura marginal lá atrás, que nem era chamada de literatura marginal, tá ligado? Então a gente uniu ali o pessoal do passado, trouxe um pessoal do passado pra poder até, né, mano, reivindicar o futuro. Solano Trindade, o Jorge Clavac, né, o Oni e o Lourenço Mutarelli fazendo aqui um desenho. Eu vou falar pra vocês, ficou pesado demais, olha isso aqui. Visão periférica, né? Passou um tempinho, a gente foi indicado ao prêmio APCA. APCA, prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte. Esse prêmio elege as melhores produções todo ano, nas categorias de literatura, cinema, artes visuais, arquitetura, música, teatro, moda, rádio, televisão. E o prêmio APCA é considerado um dos mais importantes do país. Mas o mais importante não foi o prêmio APCA. A gente ganhou o prêmio APCA, mas o mais importante foi ver a literatura marginal espalhando pelas quebradas. E onde ela foi impactando? Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia. A gente começou a ter feedback desses lugares. Na minha casa não tinha nem telefone, rapa. Então como eu recebia no telefone do vizinho, os caras ligavam. Posso colaborar? Vai ter outra revista dessa? A cara os amigos forrada recebendo cartas de todo mundo que queria se envolver nesse tipo de literatura que era pra todo mundo. Que era meio do povo, tá ligado? Que não era algo acadêmico lá no seu castelo de marfim e tal. E assim a gente lançou a Ato 3, tá ligado? Essa Ato 3 com mais uma vez o desenho do Sotigama, né? E essa revista a gente trouxe aqui, ó. O Tico, que é um autor que já fez livro depois desse texto aqui. Ele fez um livro, eu vou mostrar aqui. O Hidson, Clóvis de Carvalho, Santos da Rosa, que na época era o Alain da Rosa, né? Na época ele chamava Santos da Rosa. Alessandro Buzo, o Duda, Santiago Dias, Gog, aí já entrou o Gog lá de Brasília. O A3, o Gato Preto, de novo voltou pra cena. E o Preto Góes também trouxe mais um texto pesado. Aí voltou a Dona Laura, a Cernove, o Maurício Marques também, o Sacolinha e a Lisandra Souza. A gente trouxe também nessa revista aqui o Eduardo do Facção Central. Foi a primeira vez que o Eduardo participou de um texto literário, né? E depois ele acabou lançando os seus livros. Então, isso foi se espalhando pelas quebradas. O encalhe dessas revistas, da número 2 e da número 3, eu peguei de perua, junto com o Soti, junto com o pessoal que me ajudava ali na época, né? A Elaine também. A gente carregou tudo isso na perua e fomos distribuindo nas quebradas. Qualquer evento de quebrada, seja um evento de rock, de reggae, a gente ia lá e dava literatura marginal de graça. Então, a gente reforçou essa coisa da revista estar nas quebradas, tá ligado? Tá pensando que literatura marginal é só escrever e ficar pagando de pano no escritório? Aí, ó. Distribuição. Aqui que tá o trampo, ó. Vou pegar... Aqui só tem 2.500 exemplares, tá ligado? Vou pegar isso aqui, levar tudo lá pra dentro, depois ralar nas bancas. Isso aqui, o trampo começa aqui, não é só escrever, não. Beleza? Então, vamos lá. Vamos trabalhar? Vamos. Vai, lá. O que é, rapaz? Não é feito com suor. Logo um pouco depois, começaram a nascer os saraus. E aí, a gente teve esse orgulho de ver a revista já tendo sido comentado em algum lugar, tá ligado? Entre essa primeira leva, a gente editou tudo nesse livro aqui, ó. Literatura marginal, onde a gente juntou os maiores expoentes da literatura dentro da revista e colocamos num livro. Foi lançado em 2005, tá esgotadíssimo. Eu não posso deixar de referência aqui um dos caras que primeiro fizeram sarau em São Paulo, o Binho, né? Que tem esse livro aqui. O Binho foi total desbravador dessa questão de saraus. E onde o Binho me pegou ali? Na postesia, quando ele põe aqueles, aquelas poesias no poste, né? O Binho veio antes da revista literatura marginal, tá ligado? Então, ele é diretamente um dos criadores dessa vertente, mesmo não querendo assumir, mesmo querendo fazer só o seu sarau e tal. Ele é um cara que eu tenho muito orgulho de ver ali aquelas placas, quando eu ia trabalhar em Santa Mária, eu trabalhava num arquivo morto, e ler aquelas poesias. Aquelas poesias me influenciaram muito. Se você não conhece o Binho, nem o trabalho do sarau do Binho, nem a feira literária da Zona Sul, vai se informar que vale muito a pena. O sarau do Binho foi criado em 1995 e se consolidou como um ponto de referência cultural que sempre atrai muita gente. Porque além da língua, né? Essa identidade nacional nossa, tem esse outro componente, né? De pertencimento, de você pertencer a um lugar, de ter uma identificação com isso, né? Inclusive a Suzy Soares, né, mano? Que é a mulher forte por trás disso tudo aí, né? Ó, o Paulo Lins também foi um dos expoentes da literatura marginal. Ele não gosta de ser chamado assim, porque ele fez a parte acadêmica lá, né? Ele fala, mãe, eu sou um autor de literatura. Mas eu sempre ponho ele como referência, porque o Cidade de Deus impactou muito no trabalho que eu vim a fazer depois com a literatura marginal. Marginal. E claro, né, mano? O Sérgio Vaz, que fez o Sarau da Coperifa, que milita até hoje no Sarau da Coperifa, que tem um trabalho importantíssimo na poesia. Então essa tríade aí, pra mim, ela é muito importante, né? Como referência. Rafa, fato é que a literatura marginal nunca mais parou depois disso. Uns chamam de literatura periférica, outros chamam de literatura da divergência, né? Divergente também, tem vários tipos de nome. Eu chamo de marginal porque é os caras da margem, as minas da margem, é nós que fazemos um movimento pro centro. E aí a gente lançou a Selo Povo, que é a editora que eu coordeno aqui em São Paulo, e lançamos Katia Cernove, que saiu naquela revista no começo, né? Marcos Teles, que é um autor da Bahia, Cidinha da Silva, que era de Minas, e o meu livro, Cronista de um Tempo Ruim, que junta meus textos na cara dos amigos. Logo após isso, fizemos parceria com outras editoras. Lançamos o Palestra Itália, né? O Marcos Teles lançou pela editora de Sop. Aí veio o livro do Preto Góes. Lembra que tava lá naquela revista? Preto Góes fez A Sociedade do Código de Barras. Um livro impressionante e esgotadíssimo também. Aí o Tico lançou o livro também. Essa capa que eu não gosto, Elas, etc. Ele também não gosta, né, mano? Ele não gostava da capa, mas o editor falou que precisava ter uma pegada sensual e tal. Mas o Tico é um cara muito bom, infelizmente ele faleceu também. E o do Gueto Chabás, se você não conhece o trabalho do Gueto Chabás, lá atrás ele participou também na literatura marginal e veio com o livro solo, né? Fato é também que a literatura marginal nunca mais parou. Aí a literatura marginal começou a virar estudo, rapaz, de faculdade. A gente invadiu as faculdades, invadiu outros países. Lançamos no México, lançamos na Colômbia, lançamos na Bolívia. Começamos a descobrir a América Latina como centro, assim como a Argentina, como centro dessa criação também de uma literatura marginal mundial. Ó, Polifonias Marginais, né? Nome difícil de falar. Polifonias Marginais é um trabalho da Lúcia Tenina, do Mário Medeiros, Érica Pessanha e da Ingrid Hart. Esses quatro aqui são os maiores estudiosos de literatura marginal que você vai saber na sua vida. Não tem ninguém que manja mais do que esses quatro. Eles fizeram esse estudo. Logo depois, Modos da Margem, figurações da marginalidade na literatura brasileira. Esse estudo também, ó, gigantesco, esse compêndio, né? Saiu pelo Alexandre Faria, João Camilo Pena, Paulo Roberto Tonani e o Patrocínio. São os organizadores disso aqui. Eu tô te mostrando só alguns, porque na verdade saiu muitos estudos. Eu leio todos que chegam até mim. Teses que são encadenadas em papel normal, né? Que são encadenadas e tal. Além dos livros oficiais. Aí tem a descoberta do insólito, do Mário Medeiros, o Mário Augusto Medeiros da Silva, que é aquele que também tá na outra coletânea lá. Esse cara fez, olha o catatal. Sabe pra quê, rapa? Pra nossa história não ficar invisível. Pra gente ficar presente. Se a periferia tem uma história, se a periferia descobriu um jeito de escrever, se ela escapou da morte de alguma forma, isso tem que ser visibilizado, né? Isso aqui eu ganhei no Rio. Olhares sobre o marginal. Outra tese. Vozes marginais na literatura. Uma tese impressionante que também virou livro. Daquela mesma menina Érica que tá no outro livro. Beleza? Fora todos os estudos, olha o tanto de referência, né, mano? Pra gente não ficar invisível. Aí ainda frutificou mais essa árvore. Vozes dos Porões, do Alejandro Reis, mexicano. Um autor que veio pro Brasil pra poder escrever especialmente sobre esse tipo de literatura. Te pego lá fora, do Sirico. Sirico é a nova safra, né? Nós já é os tiozinhos, as tiazinhas, nós ficou pra trás ali, trampando, né? Ficou pra lá não, que nós tá trampando até hoje. Mas o Sirico é a nova safra. Então ele vem com o Te pego lá fora, também com o selo da literatura marginal. A gente fez a ponte com a de Sop, né? Você viu o tanto que eu trabalhei, rapaz? Você é louco. Eu sou Favela, do Nós Editora. Né, mano? Que aí o Eu Sou Favela começa a organizar os autores, né? Também. Esse livro ele traz o João Zanelo Carrascosa, o Sirico, o Alessandro Buso, o Marcelino Freire, o Massaio Aquino, que o Massaio Aquino também é da literatura marginal. Muita gente fala não, mas é um autor que tá em grande editora. Mano, Ronald Biggs roubou o maior trem do mundo, certo? E ele deixou de ser ladrão? Não. Mesma coisa, os caras estão em selo grande, não quer dizer? Não, deixou de ser marginal? Não. Na minha opinião, não. A Vitória Saramago, eu e o Bressane, beleza? Então, esse livro também é bem importante da Nós. Aí, lembra aquela menina que tá entre os quatro lá, que eu falei que mais estuda literatura marginal? A Lúcia Tenina, ela fez essa antologia dos saraus. Saiu primeiro na Argentina e depois foi editado aqui pela Nós Editora. Essa aqui é da Tita Lemão, essa aqui ainda é da Editora Argentina, essa edição, né? E ela traz o movimento da literatura da periferia de São Paulo. Cara, aí tem dezenas de autores, quase que eu falei centenas, tem dezenas de autores, entre eles o Zuzinho Trindade também, que vem lá do Solano Trindade, né? Neto do Solano. Ó, Siria com mais uma vez, organizando coletâneas. Por quê? Uma coisa diferente que a literatura marginal traz. Ela diz que a literatura é pra todo mundo. A literatura não é pra quem só estudou, pra quem sabe escrever com verbos e consonantes, dizer, não, não. A literatura é pra todo mundo, é pra todo mundo degustar, é pra todo mundo sofrer, pra todo mundo rir, pra todo mundo ter tesão, né? E aqui, nessas coletâneas, eles vão trazendo os alunos das escolas, as entradas dentro lá da Zona Leste, dessa literatura também. Então são trabalhos importantíssimos que a literatura oficial não faz, tá ligado? Bexiga é um livro importante também, já feito por uma vertente do cinema, tá ligado? Um cortiço dos infernos, chama, né? Bexiga um cortiço dos infernos. Do José Marques Sarmento, tá ligado? Que é outro autor que vai sem selo, vai lutando ali a colar. Aí o Alejandro Reis volta mais uma vez e faz a rainha do Cine Roma. E aí temos A Vez e a Voz, Ato 1, que também é uma coletânea de séries, da quinta série, A Morte das Vassouras, da Cláudia Canto, um livro que tá esgotadíssimo também. E Zona de Guerra, do Marcos Lopes, que é da Nova Safra também. Então eu trouxe alguns exemplares aqui, e desculpe mostrar tanta referência pra vocês, né? Mas vai que você gosta de algum aí, se apega pra poder ler um desses autores ou autoras. Mas é muito importante, como eu falei, esse processo de lutar pela nossa poesia, pela nossa crônica, pelo nosso romance. É diferente o jeito que a gente escreve, é diferente o jeito que a gente tem as impressões da vida. E o país, ele é construído por essas periferias. A gente não usufrui da cidade, mas a gente constrói a cidade. A gente não usufrui dos luxos que a capital tem, mas a gente construiu aquilo e mantém esse luxo, inclusive, pra poder, né? Porque a gente vende nosso suor barato muitas vezes, né, Rapa? Então ter esse tipo de literatura que trata o cidadão comum, que olha pras pessoas que são invisibilizadas na rua, é muito importante. Então eu queria deixar esse texto aqui. No meu canal eu nunca falei de literatura marginal, porque eu sou que nem aquelas tiazinha evangélica. Se você não lê, eu vou infernizar a sua vida. Tá bom, Rapa? Se inscreve no canal, ele tem uma campanha do Opoia-se muito bonita, que você pode fortificar o canal. E tamo junto, Axé e Saravá. É nóis. Tchau, tchau.